4, 3, 2, 1 Aeo, Claudinha, enfim, tem uma ideia pra mandar Esculacha DJ Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso, pronto, pra decidir Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso, pronto, pra decidir Tipo caladão, ligeiro e apressado Temido por alguns, por muitos considerados Cabelo meio, crespo com a pele um pouco escura Esse é o motivo que eles tanto me censuram Ficão de cara quando vou dar um olé De sol ficar retão, de lançamento no pé Já vão logo dizendo, de longe, vem me apontando Aquele cara ali, com certeza tá roubando Mas eu não posso dar, nasciro que eles não me dão moral Já chegou metendo o pé, já levei um a geral Se eu tivesse tido errado, nem tinha explicação Tinha arrasado e machado, vários anos de prisão Tudo bem, pela ordem comigo, não pega nada Eu tô na paz, eu tô com Deus Depois resolva essa parada Seu estilo é diferente Falo, gira e algo mais Curto rap, muito funk E só bandos racionais A hora é essa, meu povo, morô? Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso, pronto, pra decidir Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso, pronto, pra decidir Tico caladão, ligeiro e apressado Temido por alguns, por muitos considerado Cabelo meio crespo, com a pele um pouco escura Esse é o motivo que eles tanto me censuram Eles ficam de cara quando vou dar um olé De palco e correntão De lançamento no pé Já vão logo dizendo De longe Vem me apontando Aquela mina ali, com certeza tá roubando Mas eu não posso ficar vacilo Que eles não me dão moral Já chegou metendo o pé Já levei o mais geral Se eu tivesse tudo errada Nem tinha explicação Tinha rodado e machado Vários anos de prisão Tudo bem, pela ordem comigo Não pega nada Eu tô na paz Eu tô com Deus E tô resolvendo essa parada Meu estilo é diferente Claro, diria algo mais Puto rap, muito funk E sou fã dos racionais A hora é essa, negou Demorou Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso As vezes até nervoso Ponto pra decidir Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso Ponto pra decidir Considerado moleque cabuloso Às vezes até nervoso Ponto pra decidir Considerado um moleque cabuloso Às vezes até meu corpo encontro pra decidir